Pessoal, mais um dia de proteção e muitas dúvidas surgem, tá? Como trabalhar a caça do cão, como trabalhar a agressividade e o espírito de luta? O espírito de luta geralmente tá com o cão, você pode trabalhar depois fazendo isso, ou seja, aquele confronto quando o cão morde, a pessoa bate o cão na parede, cai pro chão, rola. Porque a realidade é uma só, não vai morder e ficar super amigo, não, para de comédia, isso não existe no mundo real, tá? Quando o cão morde, ele vai também tomar o reverso do inimigo. O cara não vai ficar passivo, ainda mais se for uma luta pela sobrevivência. Então a gente vai trabalhar bem esses pilares. Muita gente pergunta, ah, o que é melhor o cão morder e largar sob o comando? Ou morder e tirar ele com o brag stick? Ou trabalhar o colar pra largar? Isso depende de cada situação e depende do gosto do cliente. Mas antes disso, de fazer o cão largar, tá? O cão tem que estar com a boca cheia. Mas a sua preocupação é muito grande em largar? Você pode trabalhar na infância com ele, com a bolinha, ensinar o larga na obediência. Não precisa ensinar o larga na proteção. Mas eu particularmente não tenho essa preocupação de um cão largar, porque eu vejo a seguinte forma. A partir do momento que você lançou o cão numa pessoa, você tem que ter a consciência que o estrago vai ser grande e que essa pessoa mereceu isso. É que nem você pegar um arco e flecha e lançar a flecha. Não tem como você correr atrás. Então pense nisso, tá? Por isso que eu trabalho também bastante na prevenção e desintervenção. Muitas vezes você consegue anular toda a situação precavendo. Pode ser uma territorial, o cachorro fazendo uma territorial ostensiva, latindo bastante, mostrando que ali tem café no burro e na agressividade, na perseguição da caça. E o bandido desanima, porque o bandido quer coisa fácil. Ou na pessoal mesmo, na abordagem, o cachorro bem imponente, controlado. E aí se resolve antes de chegar numa mordida real. Então vamos trabalhar dois cães aqui, raças distintas. Tem o Rottweiler, um cão molosso. Um cão que era usado antigamente para forças armadas, policial. E o pessoal tirou ele pela parte de condicionamento físico. Mas se algum exemplar for bem trabalhado, tiver um condicionamento físico bom e saber trabalhar, vai. Vai e vai bem, tá? Então, estamos com um cão ali também. Tá? Um iniciante, indo para o intermediário. E mesma coisa que um pastor holandês, que já é uma raça que o pessoal gosta demais, tá? Primeiro passo, pessoal, como a gente sempre fala para vocês, é a perna esquerda à frente, a perna direita sempre flexionada, passei a guia, travei aqui. Ou seja, tem uma segurança aqui. E a outra vai com 30 centímetros. Isso eu vou, porque eu já conheço esses cães. Se o cachorro for um pouco seguro, eu vou trazer ele para perto do dono. Mas esses cachorros já estão, como eu te falei, do iniciante indo para o intermediário. Tanto assim, vai ter dado um comando, tá? Um comando para chamar atenção. Por exemplo, em português, atenção. E aí o figurante trabalha, tá? Todos estão ok? Tá, então vamos posicionar. Vamos só fazer o seguinte, ó. Vamos colocar mais aqui para o canto. E você fica um pouquinho atrás ali, Su. Para mim ter um corredor em passar. Aí está bom. Aí está bom. Vamos travar o colar junto com a coleira. Se quiser focalizar ali. Por que o colar junto com a coleira? Para ter um backup. Mostra aí como funciona. Vai lá e confere o outro cão também. Dá atenção. Vou trabalhar um pouco com a silhueta baixa, porque eu não quero olhar muito no ombro do cão. Eu não vou início. Gratifica ele. Ele está latindo para mim, meu olho. Então eu vejo que ele está mais na agressividade que na caça. Recolhe ele. Recolhe ele. Vou dar mais para trás. Esse eu estou com pouca dúvida. Você está na agressividade ou está na caça? Porque ele ainda foca no que eu estou atrás. Estou tentando até colocar o chicote mais camuflado aqui. Mas aqui eu já vejo que esse aqui está... Esse aqui eu vou instigar ele. Estiga ele. Está focando. Está focando aqui no equipamento. O que eu posso fazer? Eu posso tirar esse equipamento aqui. Eu posso tirar esse equipamento. Posso pegar um outro equipamento. Vamos pegar um baitpilo. Quem não sabe, travesseiro de mordida. E vou o quê? Você viu? Vou ver se ele... Se ele olha no meu olho, late para mim empagar esse equipamento. Focado na caça. Boa. Boa. Esse aqui está bem melhor. Isso. Encosta ele para cá. Você sai para dar uma voltinha da vitória. Vai lá. Sai correndo com ele. Traz ele aqui. Traz ele aqui. Agora começou a melhorar. Agora começou a melhorar. Dá uma segurada aí. Deixa eu trabalhar esse cachorrinho aqui. Eu quero que ele late olhando no meu olho. Isso. Agora é meu nome. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aguenta a pressão. Três, quatro, cinco, seis. Vai. Sai correndo com ele. Então isso aí, você começa a trabalhar com o cão de uma forma que ele entenda esses pilares. E a hora que tiver top, aí vem a outra sequência que é o espírito de luta. Pessoal, coloca no deita. Por que eu peço para o cão ficar no deita? Porque além de refrigerar todo o radiador dele, ele também é desarmado. Ele sabe, não é para acontecer mais nada. Tá? Vamos aí agora motivar o cão. Motiva ele. Tá? O que eu posso fazer agora? Eu posso já colocar alguma coisa na minha mão. Pode ser um simulacro de arma. Vou pegar aqui, no caso, vou pegar um galho de árvore. Tá? Um galho de árvore. Tá? Eu vou tentar fazer o seguinte, que ele me morda, tá? Aí depois que ele me morder, vamos descanalizar ele. Vamos descanalizar depois que mordeu, para ver se ele vem em mim. Tá? O que pode fazer? Mordeu, ficou no equipamento. Eu posso o quê? Dar o comando para ele largar o equipamento. E aí eu vou provocar ele, para ver se ele vai crescer e descanalizar da roupa, tá? Pode... Põe na coleira agora. Põe na coleira. Tá? Pode dar a motivação para ele. Eu vou entrar no raio dele. Tá olhando bem para mim? Se eu sair do raio dele, provavelmente ele vai sair da caça e vai... e vai começar a latir. Estou garrado. Mas deixa pra lá. Ai, meu Deus do céu! Primeira coisa, tem que mandar largar. Mas eu já te matei com um... com um daido... Estou parado aí. Estou parado, estou parado! Estou parado! Pode mandar. Solta! Fica aí, Edu. Pode ficar lá. A gente até deixa esse palento no chão, mas esse cão, ele estava com a mordida fraca. Agora melhorou. Tá? Joga aí o... o fuzil. Vamos nesse patempão aqui agora. Não sai o latido, tá vendo? Não sai o latido. Não incentiva ele não, deixa. Eu quero fazer latir. Agora eu estou nem preocupado muito com a agressividade dele. Eu quero fazer latir. O que é até estranho para um pastor andês, né? Que lá é demais. Latido dele não está saindo nada. Se ele latir, eu vou entrar. Dá só uma... Quando ele movimentar, você vai dar uma gratificação nele. Não vou fazer nada com ele agora, tá? Não vou fazer nada com ele. Latido muito fraco. Tá? Não vou trabalhar mais ele. Vou esperar um pouco mais. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos deixar ele dar mais uma mordida. Ganhar o equipamento e tentar descanalizar ele. Tá? A mesma coisa. Quando soltar, padrão. Oi? Quando soltar. Ele vai ficar na roupa. Aí ele vai... Provavelmente vai querer ficar na roupa. Eu vou pegar um pílula ali. Tá? Mesma coisa. Vai! Melhorou, melhorou. Melhorou. Manda legal. Eu vou bater de novo. Eu vou arrafar o pé. Eu vou arrafar o pé. Ai, deixa eu melhorar essa mordida. Trabalhei onda pra não perjudicar o cervical dele. Travou bem o caninho. Ele tá com medo de perder isso aqui. Isso aqui já dá um estrago, tá? Isso, vai. Arrafa o pé. Tá bom. Pode guardar os dois. Pessoal, muita gente pergunta. Ah, mas como é que você faz pra focalizar o cão? Se ele vai ser um cão bom na proteção. A gente vai trabalhando esses pilares do cão. Alguns são mais tardios. Uns são mais precoces. E depois você vai trabalhar. Depois que estiver mordendo legal, você vai começar a fazer as mordidas colocadas. O quê? Cara, com um bastão na mão, um simulacro do marmo de fogo, uma faca. Quando é filhotinho, não tem problema morder, dar uma pressão. Até a gente tá treinando um litro, um filhotinho do Dom Odé, de três meses. E a gente até fez um trabalhinho, a gente teve na Serra Catarinense agora, junto com o meu amigo Sargento Rodrigues. Foi um curso de verdade ali. Ali foi um curso de verdade. quase aconteceu um acidente muito grave, tá? Quase aconteceu um acidente muito grave. Graças a Deus a gente conseguiu contornar a situação. Então isso aqui não é brincadeira, tá? Não é pra curioso e cara que tá se achando, não. É passo a passo e respeitar o limite, o perímetro de cada cão. Então, estamos aqui com mais dois, Malinois. Estamos com Nitro. Nitro não, Mito. E Aruna, né? Aruna, tá? Dois, Pastor Belga e Malinois. O Mito, ele fez uma base de obediência, foi pra casa do cliente, mas o cliente achou que ele precisa ter um pouco mais de gás na proteção, ele é um filhotão, não tava concluído o curso. E a gente vai trabalhar e ver esses cães como eles estão agora. A gente só lembra vocês que cada cão é um indivíduo, cada indivíduo tem uma personalidade e as raças diversas. São muitas raças, né? Elas divertem comandos distintos. Então aqui, vamos trabalhar um por vez, vamos posicionar mesmo no local que vocês estavam. Um aqui na frente. Dá o comando de atenção. Perna esquerda à frente, passa a guia. Vamos dar uma atenção. Ele ali tá trabalhando um pouquinho mais curto, eu acho bom. Por quê? Porque esse cão, ele vai se sentir um pouco mais confiante que o condutor. Então ele já encurtou ali pra que o cão cresça um pouco mais, tá? Vamos dar uma atenção. Segurante, Dinho. Então quer dizer... Vou demonstrar que eu tô com medo dele também. Tá? O segurante tem que ter uma sensibilidade. já mais confiante, ó. Tá mordendo por caça, ó. Tá focado nisso aqui, ó. Agora melhorou. Não gratifica, não. Eu tentei ali dar um batidinho com ela, foi pra trás. Então eu já vi que ela tem essa ressalva. Tá? Tá latindo, mas o latido não é um latido contundente. Vou trabalhar mais leve com ele. Só pra ele sentir esse toque. Eu não sei o que aconteceu na casa dele. Tá? Ele tá um pouco mais reservado. Mas eu vou dar uma vantagem pra ele. Vou trabalhar um equipamento já de mordida agora. Vou trabalhar até um batidinho mais leve com ele. Só que esse brislete vai dar uma motivação no cão, ó. Vai! Sai, sai com ele, sai com ele. Dá uma voltinha. Cuidado aí pra não brigar. Dá uma voltinha na vitória. Cara, não adianta você querer fazer tudo, tudo, tudo. Vai dar novidade. Vai passo a passo. Que isso aqui a pressa é inimiga da perfeição. Já ouviu falar disso aí? Se eu começar com muita pressa aqui, eu perco. Tá? Tá bem na caça. Tá bem na caça. Gratifica ela. Gratifica. Gratifica. Vou trabalhar. Um baitpilo, pode chegar os dois à frente. Melhorou já. Ainda late pra mim, tá naquele confronto de agressividade, caça, focada no outro cão também. Gratifica ele, gratifica ele. Isso. O outro pilo tá por perto? Tem um aqui, Gu. Tem um cinzinha maior? Tá bem. Será que a Dima levou? Ah, tu jogou ali atrás. Vai dando um passo pra trás. Vai dando um passo pra trás. Vai dando pra trás. Isso. Gratifica ela. Melhorou. Melhorou. Gratifica ela. Melhorou. Ela melhorou. Ela já começou a latir pra mim. Vem chegando. Vem chegando. Vem chegando. Vem chegando. Não vai se pílose mesmo. Devagar. Tá bom. Sai correndo. Isso. Muito bom. Muito bom. Ela agora olhou pra mim. E eu paguei nessa gratificação pra ela. Importantíssimo. Vamos fazer só o seguinte. Vamos trazer. Vou dar uma provocada. E eles vão sair já. Com a bateria cheia. Termina assim. Porque ele já tá... O coraçãozinho dele já tá acelerado. E pra ele que tá voltando. Fazendo essa reciclagem. Eu quero que ele saia com a bateria cheia. Refugou um pouco. Vou voltar. Vem chegando com ela. Tá bom. Pode guardar ela. Pode guardar ela. Vou sair de cena. E aí